Faltam 3 segundos de cunhida Claquete 2 Ação A gente já fez um SWAT aqui também Só falta um SWAT T8 Pode mais Um Vale o e 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 a e e e e Aviso pra ele que tu é o Wario, cara. Ó o Voice aí, hein? Tá em mim. Ah, velho, aqui tá dando lag louco, mano. 3, 5, 4, 3, 2, 1, foi. Eu vou matar ele. Não, não, não. Ele não tá modificado. Ah, tá bom. Voice, Voice. Pera, pera, que eu tô com... Rende ele agora. Eu vou ficar segurando ele até o próximo Voice. 34%. Ó, pra avisar, tá lagando pra caralho, gente. Não sei porquê. Voice. Você tá escutando mal. Na segunda feira que eu falo, hein? Olha se vai ter 4 que eu fiquei. All, all Voice, hein? Shriek. All Shriek. Shriek em mim. 4 que eu fiquei. 4. Ó os Ares. 4, 3, 2, 1. Ah, velho. Bom, revive, revive. Ah, bom, caiu aqui, vou final fantasy. Vou resetar aqui, final fantasy. Ah não, voltou. Calma, calma. Caiu de novo, voltou. All Voice. Caiu de novo. Não, não. Olha que tá caindo direto. Pode falar. Pode ser... Fala. Alguém fala quando eu tiver com a porra do... Ah, do jogo. Eu não vou nem te curar, eu vou deixar... Nossa, você tá em cima do chão. Procura agora. All Voice. All Voice. All Voice. Freak em mim. Vamo pra lá também. Vamo pra lá, que esse tipo tá perigoso. 3, 2, 1... Vai ser perigoso. Nossa. Tranquilo. Foi. Mata o Adi aqui atrás, galerinha. Por favor. Mata o Adi lá. Vai. Pode correr, Ilan. Vai. Verifica os Reinaldos. Vai, eu pei todos. Pode ir botar, Ilan. Só vi 2 verifiquei. Vai. 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 Vai ser agora. Ok, pode ir aqui. Não, não pode ir. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Foi. Foi esse. Vai. Não, ainda não. Lembro da porcentagem. Ok. . 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 Vem aqui, . Tem muito bicho ai Usa ralo de ground Voice Tá comigo É, voice e você Tô aqui Espera Toma Bicho apareceu Voice Pode Espera que eu vou virar ele ainda Vai Vai rápido Pedrification Pedrification Não, não foi Ah, tô com voice, não se morte Não, não Já morreu, já 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Foi Morri Consegui Vai, vamo, vamo Conseguiu, confeta, galera Entra ai e DPS neles Que muita gente morre Voice Voice Tem mais um pouquinho pra frente Freak Freak Time in, avisa que não tu dei Seis Cinco Quatro Me cura Três Dois Um Eu não teio Teio Nada É Outro Outro Notjing Incodificação Opção Outro Não Não E aí Oito Tecnico Creak Creak em mim, é vida contudei Calma, pode ir, pode ir Seis Cinco Quatro Três, dois, um, zero Vem, eu mostrei Na lane Beleza Beleza Pode Em mim Pedification Pedification Segura aí o pessoal Que eu vou dar um DPS Olha, ah caramba A mana dela, como é que ela vai segurar? Não, 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 não Sai, pode Tô dando balada, tô dando balada Pode bater Pode Shriek Cuidado aí, eu atai como se mexe não Olha o Shriek Ah, já tá aqui Drift não, Mario Já era, maravilha galera Parabéns Cara, começou a dar um Black Grosso Tourd Co-ho Úlھo Mai Probe A